Todo início de ano é conta atrás de conta e entre elas está o IPVA. E deixar de pagar, além de ter problemas para você licenciar o seu veículo, o contribuinte ainda pode ter a dívida protestada em cartório e sofrer inclusive ações judiciais. Não tem jeito, todo ano o imposto chega. Em São Paulo, o pagamento do IPVA é obrigatório para veículos com menos de 20 anos. E deixar de pagar o imposto pode gerar consequências. Entre as medidas, o contribuinte pode ter nome inserido na dívida ativa do Estado, sofrer ações judiciais e até ter o título protestado em cartório, que gera restrição no CPF ou CNPJ. Prazo máximo de 5 anos, mas no cartório continua. Por exemplo, tem caso de a pessoa ter um protesto de 7 anos, vai impedir uma certidão para vender um imóvel e o protesto consta porque é a certidão de 10 anos. Mas o implica nesse caso de ter um protesto superior a 5 anos. Os cartórios de Rio Preto fizeram no ano passado mais de 34 mil protestos de dívidas do IPVA. O aumento foi de 355% em comparação a 2022, quando foram feitos mais de 7,5 mil protestos. O valor das dívidas também aumentou. Em 2023, 42,6 milhões de reais deixaram de entrar aos cofres públicos. Em 2022, foram 6,9 milhões. Já nos cartórios de Presidente Prudente, os protestos de dívidas com o IPVA reduziram. Em 2023, foram 5.500 protestos. Em 2022, 6.300 protestos. Redução de 12,5%. Em valores, a soma ultrapassa 13,9 milhões em dívidas. Arassatuba registrou queda de 11% na quantidade de protestos. No ano passado, foram 3.500. Em 2022, 3.900. Em valores, a soma ultrapassa 7,5 milhões. E quem já pagou a dívida, é importante fazer a consulta no site protesto.sp.com.br, área da baixa. Você pode fazer uma consulta grátis lá. Aí vai apreciar se consta ou não o protesto. Constando o protesto, pelo site, você mesmo consegue fazer toda a regularização. Então, reforçando aí, quem quiser saber se tem algum nome, Se o seu nome está na consulta, é só acessar esse site, que é o protesto.sp.gov.br.